Oferecimento, Hospital do Olho, vê e viver melhor. Drogaria Ferreira, zelando pela sua saúde. Votkislova, mistura que eu gosto. Jardim da Ressurreição, cemitério, parque e crematório. G3 Telecom, a maior e melhor estrutura de internet do Piauí. Coifodonto, o sorriso de toda a família. Grande de seu shopping, o maior e melhor shopping popular da região. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu me impressionei, sabe? Eu era... Naquele tempo a televisão não dividia espaço com a internet, então nós éramos verdadeiras estrelas. Eu, mas José Pinguello, chegávamos no interior do Estado e éramos nacionados. E aquilo de certa forma subiu na minha cabeça. Eu pensei que nunca ia passar. Eu pensei que nunca ia passar, que eu ia ser eternamente o que ganhava mais, o que ainda era deputado. Ganhava uma grana danada e ainda era deputado. E aí como você precisa ter nervo para não subir a cabeça, mas a minha subiu. Eu fiz um monte de besteiras. Se fosse hoje, eu não faria a mesma coisa. Talvez pelo sofrimento que já passei, pelo amadurecimento que tenho hoje, eu não faria a mesma coisa. Mas de certa forma foi bom. Para mim aprender que eu fiz o ruim, mas que aprendi que aquilo era errado. E que se tiver uma oportunidade, farei certo. As pessoas imaginam que são mais do que as outras. Em alguns momentos da vida, porque você supera um amigo, supera um colega, você pode pensar isso. Mas tenha cuidado. Você está vendo os jogadores de futebol? O Robinho, o Daniel. Porque são astros, são craques. Verem uma mulher e a querem a qualquer custo. Mesmo que elas não queiram. Porque acham que podem tudo. Só quem pode tudo é Deus. Só o que não passa é Deus. A riqueza, o poder, tudo isso não passa. Tudo isso acaba, tudo acaba. Eite, você aí. Deixa de orgulho. Você não é melhor do que ninguém. Eite. Baixa a bola. Vez em quando eu digo isso para mim. Eu ainda tenho crises, assim, de crescer. É porque a televisão, ela envaidece a gente demais. Ela tem esse, essa coisa. Vez em quando eu... Baixa a bola, que tudo não é nada. Vamos fazer esse exercício, vez em quando. Que é muito importante. Eu ainda agora vi uma figura boa. Falando com ninguém. Vi ali. A pessoa está cheia de empolgada. Tomara que não passe. Porque o meu passou. E a queda é grande. Eu estava para sentir a queda do couro. Tem que ter o couro grosso. Então eu estou dizendo isso para mim, para você. Mesmo que você esteja em uma situação superior às outras pessoas. Vez em quando você se olha no espelho e é... Baixa a bola. Tu é igual a todo mundo. Grande aqui, isso é Deus. No ar. Boa onda. Nacional. A partir de agora. Ronda Nacional. Ronda Nacional. Com Silas Freire. Vamos conversar. Hoje é terça-feira. 24. Pitty! O relírio do Rai, né? 24, né? Com os trabalhos técnicos na câmera. Número 1, número 2, número 3, número 4. O Miguel Brito se engasgando no concurso dele mesmo. Está difícil. Tanto tempo que a gente foi uma agonia danada para ir no programa E torcendo para o Dego Rei não se engasgar Vamos trazer o Matheus Oliveira Matheus Oliveira Olha, olha Era Chico Lucas Dez execuções em 48 horas na capital O doutor Chico Lucas encontrou um pimpino grande Deus o protege Mas Deus também protege a população Tanto o carro preto passou aí na Vila Mariana Teresina banhada de sangue Meu Deus Quando eu falo que às vezes tem dia que Teresina se assemelha a Medellín Os caras me acham exagerado Mas ontem, ontem foi demais Mataram o empresário aqui com quase 40 tiros Mataram outro lá do Diceu, perto do Banco do Brasil Um casal mais cedo foi E aí três pessoas morreram dessa invasão à Vila Teresina banhada de sangue Esta guerra nós temos que enfrentar Não roubou o nome do país, está disputando com a União Soviética lá a guerra A Ucrânia, onde é que vai e sabe Será que morreu 10 pessoas em 48 horas na Ucrânia Que ainda continua sendo atacada pela Rússia? Talvez não Que situação, Matheus Oliveira Boa tarde Silas, boa tarde a todos que acompanham o Ronda Nacional pela Rede Meio Norte de Televisão Silas, foram 10 homicídios que aconteceram aqui na capital Teresina em diferentes regiões A gente vai trazer o destaque, Silas, do terror que passou os moradores da Vila Mariana Fortes Porque lá aconteceu um triplo homicídio Três pessoas estavam em um ponto lá da vila Quando foram surpreendidas por indivíduos em um veículo Que tiraram suas vidas Já já os detalhes dessa situação A segunda-feira é de muito pânico E esse é o início de semana que a capital vem enfrentando com esses 10 homicídios E vamos mostrar também, Silas, na edição de hoje Comoção no velório do pequeno Álvaro O Álvaro foi aquela criança que morreu em uma tragédia Em uma área de lazer de um condomínio lá na cidade de Timor No estado do Maranhão, Silas Me explica como foi isso Me disseram que o carro da mulher era automático E ela parece que fez igual o Balula, meu motorista Pois é, Silas Essa mulher não seria moradora do condomínio Ela estava lá por conta de um aniversário que iria acontecer Ela entrou no condomínio Segundo as informações que a gente conseguiu apurar É que ela estava de salto Um calçado um pouco complicado para ela poder manusear o veículo E na hora que esse carro começou a descer, que estava parado Ela apertou o acelerador ao invés do freio E isso provocou essa tragédia Ela atingiu três pessoas Se for automático tem isso Pois é A mãe da criança do pequeno Álvaro também foi atingida Teve uma fratura no braço A criança morreu imediato lá no local E a outra foi levada para o hospital Já já a comoção no velório A gente conversou com o avô da criança Era o único neto dele Dois anos de idade O cara está dentro de casa O condomínio lá de casa o cara só pode andar com dez quilômetros No máximo Mas aí ela errou Porque eu digo para todo mundo Eu digo para a mulher lá em casa Eu digo para todo mundo Gente Larguem o celular Eu não sei se foi o caso dela Larguem o celular E prestem bem atenção quando estiverem dirigindo Principalmente carro automático Não sei se o dela era automático Porque você Você tem ali a embreagem e o freio Que é o mesmo piso E se você trocar ali Você pisa no acelerador Meu irmão Tem que ter muito cuidado Aí o carro está automático Ele está em marcha todo o tempo Sim Ele evolui E eu acredito que esse tenha sido o caso Meu Deus do céu Porque essa mulher não ia matar esse menino Por irresponsabilidade A questão da falta de atenção Eu sou porque ela saiu em pânico É o diabo do celular É o celular É o celular E mais Silas Vamos mostrar a situação Que os moradores do bairro Angelinho 1 Na zona sul da capital Estão enfrentando também com a criminalidade Foi uma semana difícil Semana de terror Muitos arrombamentos Assaltos A gente vai já trazer o relato Desses moradores Eu juro Como eu hoje na minha oração matinal Aqui mesmo Eu pedi para a turma Deus iluminar o doutor Chico Luca Que é o nosso secretário de segurança Dá certo Para dar certo Isso, para dar certo Porque até agora é pouco tempo Mas não deu nada certo Mas está piorando Está muito errado Mas tem que dar certo Está piorando Mas nós vamos torcer que dê certo Vai, vai, vai Ontem eu vi As redes sociais Dos Costa Larga da Segurança O pau cantando na periferia Deu morrendo Sangue derramado Sangue derramado E a turma botando lá O avião do doutor Fulano de tal Foi identificado no Mato Grosso Só orar Porra É uma impressão É uma impressão, né É uma impressão Mas vai dar certo Vai dar certo Viu, Matheus Oliveira Estamos torcendo por isso Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Em Parnaíba O Carlos Mesquita Ladrão rouba a igreja Ai, pode lascar Agrediu o padre Mas graças a Deus Acabou preso em Piracuruca Mesquita Que diabo é esse, Mesquita? É o diabo de coca Arrastando a mioca Silas e todos que assistem O Ronda Nacional Nosso assunto hoje Vem da cidade de Piracuruca Onde um homem foi preso Acusado de arrebentar a porta De uma casa paroquial Bater no padre Agredir aí Esse religioso E depois Roubar alguns objetos Então foi denunciado Foi preso em Piracuruca E já já A gente conta mais detalhes Sobre essa prisão E também Sobre o depoimento Do acusado Daqui a pouco No Ronda Nacional Eu tinha visto Ali em Amarante O ex-prefeito Me lembro mais o nome dele Puxou um facão Deu umas panadas de facão No cara da Cepisa E puxou o facão Pro padre também Vamos lá em Atajado Vamos lá era do Deus do livro dele Eu passava lá em Amarante Mas era com medo Com medo Um homem que deu no pai Deu no cara da Cepisa Eu vou disputar Com um desse né A Ranieri Veloso A nossa bela Volta a falar Naquela chacina do DF A polícia Encontrou Mais três corpos Possíveis Vítimas Desaparecidas Desta tragédia Familiar Oh Ranieri Veloso Boa tarde Boa tarde Silas Boa tarde a todos Que nos acompanham Ao vivo direto De Brasília A polícia Do Distrito Federal Encontrou Na madrugada de hoje Os três corpos Da mesma família Dessa chacina Aqui no Distrito Federal Que estavam Em uma cisterna A poucos metros Da casa Que serviu De cativeiro Para as duas mulheres Que seria A mãe E a filha De Marcos Antônio Oliveira O pai De Tiago Belchior Esposo de Elisa Má Que foi a cabeleireira Aqui do Distrito Federal Que desapareceu No dia 12 E como toda a história Veio à tona Tudo isso Silas Por causa De dinheiro Os corpos ainda Não foram identificados Mas tem características Dos desaparecidos Neste momento Três pessoas Foram presas E um quarto Está ainda Foragem Os detalhes Logo mais Aqui no campeão O avô Meu avô Meu avô Euclides Sim senhor Segundo a história Dava cascudo Do lampião O seu avô Meu avô Botou muito aquele lampião Para correr Eu sei que é o lampião O papai brigou muito com ele Eu não sei se era mentira Do meu avô Ele dizia para mim Meu filho Eu botei muito aquele lampião Para correr Aquilo era só história Aquilo era valente O lampião era valente Não sei se o vovô Estava mentindo O papai comprou as cabras Era o vovô lá do Pernambuco O vovô Euclides Era duro O mormaço Gazeteiro Que foi goleiro do esporte Estou entendendo O nome do meu pai Era mormaço Em homenagem a ele Ele já tinha sido goleiro Do esporte de Recife Pois ele contou essa para mim O vovô é valente assim Que nem o bateu Ele contou essa para mim Rapaz Contou essa aí Eu não sei Pode ser Mas naquele tempo Não tinha mentira Tinha uns velhos Não mentiu não Achei assim Bem esticada Essa coisa dele Está esticada demais Então vamos para o intervalo comercial Depois a gente volta Com uma teresina Uma teresina sangrenta Uma teresina sangrenta Uma teresina de corpos Estendidos no chão Uma teresina de uma guerra Sem fim Sem fim Parece que nós estamos assistindo Assistindo e achando Que está tudo bem Achando que está tudo bem Não está tudo bem Tudo bem Vai 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 Itaipava 100% E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Um motociclista Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto